Beatriz Pereira. Beatriz Pereira é a Miss Fitness Zona da Mata. Beatriz, ela tem 22 anos, ela treina na academia Pulsar Fitness. Gleison, custódio, é o seu treinador. Beatriz Pereira, Zona da Mata, Beatriz Pereira. Beatriz Pereira, Miss Fitness Zona da Mata. A Beatriz, que é a caçulinha da turma, tem 22 anos. Aniela Sagra é a sua musa fitness e a Beatriz tem como frase de vida, escolha o medo por dia e mostre quem é que manda. Beatriz Pereira, 22 aninhos. Primeira candidata, Miss Fitness Zona da Mata, Beatriz Pereira. Beatriz Pereira, Miss Fitness Zona da Mata. Beatriz Pereira, tem 22 anos. É da academia Pulsar Fitness. O seu treinador é o Gleison, custódio. Ela que veio lá de Juiz de Fora para desfilar aqui hoje. Beatriz Pereira. Beatriz Pereira, Miss Fitness Zona da Mata, Beatriz Pereira, Miss Fitness Zona da Mata.